Nada sei sobre os destinos dos rios e do que margeiam. Alguma coisa continental me falta. Alguma coisa fundamental me salta na hora de dar nome aos bois. Na hora de dar nome aos dois. Mundo e universo se confundem na minha geografia. E quando você diz Tunísia, eu sou demorada na imagem demarcada. Meu conhecimento percorre os desertos e paga alto e paga em queixe. A quem lhe respondeu que fica pra lá de Marrakech. Suborbital me detém em jorros diversos. Oceanos de novos nexos nos raios de nossas espumas. Da janela vejo as dunas que você saberá guiar-nos até elas. E as quais transformarei em poesia. Esquecendo outra vez o dom de fica. Ouço a toda hora um telefone tocando no meu peito. Isso faz com que eu recomece tudo de novo. Portugal é vizinho da Espanha, que é vizinha de fulano, que é só atravessar cicrano pra se chegar a Beltrano. Ai, cansa-me minha analfabetice do rascunho que os homens fizeram do mundo. Me ponha sobre a mesa ao fundo e nela me demarque. Me compasse em estados e pecados capitais. Pinte minhas ilhas. Realce minhas virilhas. E me dê um mapa que eu não tenho. Meu amor, deixe-me ser o seu caderno de desenho.